Como ela descobriu o câncer de mãe? Fala um pouquinho então, como que aconteceu isso na sua vida? Então, em julho do ano passado, eu fui em um casamento. Tenho 29 anos, tenho um filhinho de um... Agora ele tem um e nove, né? Um menino. Um menino, ele tinha um menino. E fazia três meses que eu tinha parado de amamentar. Eu fui nesse casamento. E quando eu voltei da festa, que eu fui tirar o vestido, o vestido enroscou na parte do seio. Então, eu fui forçar pra tirar. E aí eu senti um carocinho. Ainda fiquei na dúvida se seria o leite, né? Assim, na dúvida... Na dúvida, fui fazer a mamografia, o postol. E o diagnóstico veio menos de um mês. Deu mesmo, né? O câncer de mama. Fiz o processo da mamografia. Fiz seis sessões. Finalizando, assim, que a vida... A mamografia morre com a nossa filhada. Graças a Deus, que eu não tenho mais nada. É um processo bem difícil, né? Caracabelo, cílios, sobrancelhos... Pra você, ainda que é tão jovem, né? E mãe, né? Uma criança tão pequena, seu mundo caiu. Caiu completamente. E aí, pequenininho, ele sabe, pegou assim. Vê, crescer, né? Criar... Pra gente que é velha, né? E sempre for fazer a reconstrução, né? Criar, que você tem isso aqui no vento. Isso, fiz a reconstrução. Na mesma coisa. Você é total ou só parcial? Não, fiz a total. Fiz a uma sepania, tirou tudo. E junto com a reconstrução. Eu meto aí, não. Como de uma forma sepania, você fez a reconstrução com a prova. Chegou a perder o domingo, o arelo, tirou tudo. Aí, por segurança, tirou tudo. E é isso. Mas hoje, né? Graças a Deus, né? A gente consegue reconstruir também. E a gente vai fazer depois que der o tempo, o seu tempo, né? De cirurgia que o médico autorizar. Aí, a gente vai fazer essa reconstrução também. E vida normal, vida nova, né? Já tá curada, graças a Deus. Hoje é o grande dia esperado pela Nayara. Onde nós fecharíamos o ciclo dela com a reconstrução de areola após a cirurgia que ela teve devido ao câncer de mama. Gente, nós vamos perguntar pra Nayara agora como que tá a expectativa dela. Nossa, eu tô muito ansiosa. Muito, muito ansiosa. Mas tenho certeza que eu tô em ótimas mãos. O mundo pode ser bem melhor A gente pode fazer o bem E não precisa muito pra ajudar alguém O mundo pode ser bem melhor A gente pode fazer o bem E não precisa muito pra ajudar alguém Terminamos o procedimento da Nayara, gente. E ela está simplesmente apaixonada, né, Má? Ficou muito bonito Ficou perfeito Perfeito Ficou muito bonito mesmo E a Regina é maravilhosa, né? Super detalhista Eu amei Ficou muito bonito Ficou muito bonito E a Regina é maravilhosa, né? Ficou muito bonito